João Zael Celulares e no vídeo de hoje vamos tirar aqui algumas dúvidas. Quem trabalha no YouTube? É necessário declarar imposto de renda? E se necessário, onde encontrar esses comprovantes para poder declarar o imposto? Já que o dinheiro vem de fora do país, vem do exterior, então ele é convertido, quando chega aqui no Brasil, ele é convertido do dólar para o real. Então, onde é que você vai conseguir esse comprovante? É isso e muito mais que você vai ver a partir de agora nesse vídeo. Então, se você é novo aqui, já se inscreve, já deixa o seu like e ative o sino das notificações. Primeiro, vamos entender quem é que precisa declarar imposto de renda. Está aqui no Google, você pode pesquisar depois. Veja só, estão obrigados a declarar imposto de renda todos os contribuintes que tiveram rendimento anual superior ao teto estabelecido. Ou seja, você vai somar a sua renda durante todo o ano, que é o ano anterior. Estamos em 2021, você vai somar a sua renda de 2020, começando de janeiro até dezembro. Se a soma dessas suas rendas ultrapassarem o valor estabelecido aqui, que é 28.559,70, se suas rendas ultrapassaram esse valor, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Isso, dividindo por cada mês, está aqui, dá uma média de um salário de 2.379,98. Mas você pode falar o seguinte, mas eu não ganho 2 mil reais com o YouTube. Mas aqui é a soma de todas as suas rendas. De repente você tem uma loja, ganha um dinheiro na loja e ganha um pouco de dinheiro no YouTube. Aí é necessário você juntar todas essas rendas e se passarem desse teto estabelecido, é necessário você declarar o imposto de renda. Digamos que você, durante todo o ano, ganhou por mês aproximadamente mil reais com o YouTube. Todo mês você ganhou mil reais, juntando os 12 meses, deu 12 mil reais. Você ganhou 12 mil reais com o YouTube. Se essa é a sua única renda, não é necessário declarar, já que você não chegou ao teto estabelecido pela Receita Federal. Mas se você tem um outro trabalho, uma outra profissão, e se você juntar esse dinheiro que você ganhou com o YouTube com a outra renda, chegar ao teto, aí você vai ser necessário a declarar. Agora, como é que você vai declarar esses ganhos que vêm do exterior? É isso que eu vou te mostrar agora aqui na tela do meu computador. Onde é que você vai conseguir esses comprovantes? É interessante você procurar um contador para que ele possa te orientar melhor, para que ele possa declarar ali tudo certinho, para que você não venha ter problemas depois. Mas tem um detalhe aí. Se você é trabalhador informal, você é um trabalhador informal. Então, nesse caso, você ganha com o YouTube, mas você é um trabalhador informal. Como fica a sua situação? Aí, nesse caso, você vai ter que procurar o contador para que ele possa te orientar. Se você é informal e você não declarar o imposto de renda tem algum problema? Eu acredito que não, já que esse dinheiro é um dinheiro que não vai passar pelo banco. Então, fica mais complicado de você ali provar aquela renda. Então, por isso que eu te aconselho você a procurar o seu contador. Agora, digamos que você tivesse ganhado todo esse dinheiro só com o YouTube, aí seria obrigado, porque esse dinheiro passou pelo banco. E você vai conseguir os comprovantes. Já sendo informal, você vai ter que ir procurar o contador para que ele possa te orientar melhor como provar essa renda. Então, vamos aqui para a tela do computador. E se você está ficando aí com alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. Você vai entrar na sua conta do Google AdSense. Então, você vai digitar Google AdSense. Da mesma forma que está aqui, Google AdSense. E vamos clicar aqui em Enter ou pesquisar. Após fazer a pesquisa, vamos aqui no primeiro link, onde tem www.google.com. Esse é o site da Google. Então, vamos aqui. Ao chegar nessa página, vamos em fazer login. Ao chegar aqui, vamos em pagamentos. Aqui, pagamentos. E vamos aqui em visualizar transações. Aqui, vamos colocar um filtro, para que você possa saber só do ano anterior, o ano de 2020. Então, aqui você deixa como está todas as transações. Mas aqui, nos últimos três meses, você vai clicar aqui e vai colocar ano anterior, que é referente ao ano de 2020. E aqui, você vai ter todos os meses. Todos os meses. Agora, tem um detalhe. Se você começou a ganhar dinheiro com o YouTube no ano de 2020, provavelmente, do dia 1 ao dia 31 de janeiro, você não atingiu os 100 dólares. Então, se você clicar aqui, você não vai conseguir ver o comprovante. Então, foi o meu caso aqui, no dia 31 de janeiro de 2020, eu só estava com 91 dólares. Então, eu não consegui o comprovante desse mês. Então, em fevereiro, juntou os dólares que eu consegui nesse mês de janeiro, juntou com o de fevereiro. Aí sim, em fevereiro, eu consegui o comprovante. Então, você vai clicar aqui, no mês de fevereiro. Eu cliquei aqui, pessoal, no mês de janeiro. O mês de janeiro, ele somou sim, né? Eu fiz 109 dólares. Eu errei aqui na explicação. Mas vamos para o vídeo. Ao clicar aqui, você vai agora, onde está aí, pagamento automático, transferência, conta bancária. Nesse nome aqui, azul, onde eu cobri para que não possa aparecer aí os dados. E, ao clicar aí, vai abrir outra página e vai aparecer comprovante de pagamento, Google. Vai aparecer o seu endereço, né? Tudo certinho, eu não vou poder mostrar aqui. Aí, o que você faz? Você vai tirar o print de todos esses comprovantes, né? De todos esses meses. E aí, você vai levar para o seu contador. Outro detalhe, como o dinheiro aqui está em dólar, o que você vai fazer? Você vai, agora, conseguir o outro comprovante, que é, se o seu banco for o banco rendimento, ou se for outro banco, né? O banco que converteu esse valor em real. Aí, você vai pegar o outro comprovante e vai explicar ele, que aqui é em dólar, e o outro é o dinheiro já convertido em reais. Se você não encontrar esse comprovante, você vai ter que ver como era que estava o valor do dólar na data desse comprovante. E aí, você vai ter que converter em real. Mais uma vez, vale lembrar. Se você não ultrapassou o teto, fique tranquilo. Não é necessário declarar o imposto de renda. Ou se você tem outra renda, que é informal, né? Você vai conversar com o seu contador, né? Não se desespere, não fique sem saber o que fazer. Porque, pessoal, né? Você conversando com o contador, ele vai te orientar melhor. Então, é isso aí. Muito obrigado. Deixe suas dúvidas aí nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Ah, e na descrição aqui, vou deixar o link do outro canal, onde eu vou falar mais sobre o YouTube, né? Como criar vídeos, né? Imposto de renda para YouTube. Essas coisas. O link está na descrição. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí